E aí galera do canal, beleza? Estamos aqui no Ministério da Fé, um maravilhoso evento Paixão Sobre Rodas, Oculto, um dos eventos top de Itacoati, uma das igrejas que é sensacional Curte o que tá que leve, tá top, se liga, se liga, se liga Tio, top, se liga que tá show de bola, é nóis Flavinho CH Movies Deus, meu pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo Deus, meu, meu Eu, meu Se eu não, se eu não quero Se eu não conheceria Uau, tu, tu, tu 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 Deus, Deus, Deus da minha filha Deus, Deus, Deus da minha filha Deus, Deus da minha filha 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 Deus da minha filha